. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Minha missão aí é manter vocês acordados, pelo menos por 40 minutos. Espero que vocês aproveitem a palestra de debugging em kernel space. Essa palestra é uma espécie de resumão. Tem um treinamento de Linux debugging, e metade dele é kernel debugging, então eu peguei 12 horas de treinamento e transformei em 40 minutos. Então, vamos ver no que vai dar isso. Então, o nosso objetivo é falar sobre debugging em kernel space. Uma pergunta rápida. Quem aqui trabalha em kernel space? Legal. Uma galerinha aí. Bom, para quem não me conhece rapidamente, eu trabalho há bastante tempo na área. Hoje estou com a minha empresa há oito anos, a LabWorks. Eu ministro em torno de 40, 45 treinamentos por ano. Hoje a gente tem nove treinamentos diferentes, todos focos, todos focados em open source. Então, tem treinamento de Linux embarcado, desenvolvimento de drivers para Linux, Linux debugging, Yacht Project e por aí vai. Sou o criador do site Embarcados, alguns de vocês talvez conheçam. Eu tenho meu blog, o serverpro.org. Eu tenho alguns pés no kernel. Quando eu tenho tempo, eu tento colaborar. Sou um colaborador relativamente ativo também do BuildHoot, que é um build system. E esse é um pouquinho aí da minha vida. Bom, vamos para o que interessa. O nosso foco é falar de depuração. Eu tenho a percepção de que falta documentação sobre esse assunto. Falta livros que explorem mais esse tema. quando eu comecei a preparar o material do maturamento de debugging, eu senti essa falta. A gente encontra muito livro, às vezes, sobre ferramentas. Tem livros sobre o GDB, tem livros... A gente viu quem estava na palestra do Arnaldo, um livro sobre o BPF. Mas falta livros que estruturem, ensinem a gente como depurar sistemas, como depurar software. No nosso caso aqui, como depurar o kernel. O que acontece na prática é que muitas pessoas acabam conhecendo e utilizando uma única ferramenta, que é colocar print no código. É uma ferramenta, não está errado depurar com print no código, mas muitas vezes existem ferramentas melhores. E se tudo que você conhece, tudo que você tem é um martelo, tudo vai ser prego para você. Você sai martelando tudo. Então, é legal conhecer outras formas técnicas e ferramentas de depurar o kernel. Esse é o meu objetivo aqui nessa apresentação. Se a gente tentar estruturar o processo de depuração, eu tenho a percepção de que ele... que envolve basicamente quatro ou cinco passos. O primeiro passo é entender o problema, porque se você não entender o problema, como que você vai resolvê-lo? Como que você vai... Você vê uma mensagem de kernel panic. Se você não entender o que está acontecendo, por que aquela mensagem foi exibida, qualquer tipo de solução que você tenta adotar vai ser um tiro no escuro. O segundo passo é tentar reproduzir, que também é superimportante. É você conseguir identificar o passo a passo necessário para aquele problema acontecer. Porque se você não consegue reproduzir aquele problema, como que você vai garantir que depois você corrigiu ele? Porque para você garantir que você corrigiu, você tem que reproduzir os mesmos passos e o problema não pode acontecer. Então, reproduzir um problema é o segundo passo importante. O terceiro é identificar o problema. Uma coisa é você entender e reproduzir o problema. Outra coisa é você identificar por que está estourando o buffer em kernel space. Porque kernel está em pânico. Então, identificar a origem do problema. Talvez um ponteiro que não foi inicializado. O quarto passo é corrigir, é aplicar a correção. Então, você achou o problema, aí eu passo o manual, de você alterar o código, recomplar, atualizar e testar. Resolveu? Comemora, não resolveu, volto para o começo. Uma coisa errada ali. Então, eu diria para vocês que é um processo de correção de bugs, de forma geral, o nosso foco é em kernel space. E o nosso foco aqui é na parte da identificação da origem do problema. Então, a gente vai estudar aqui técnicas e ferramentas para identificar origens de problema em kernel space. Procurando também documentações, livros, eu tentei identificar quais são os principais tipos de problemas em software. O kernel Linux também é um software. Eu diria que cinco principais tipos, pelo menos, que eu consigo identificar e categorizar, são problemas de crash e travamento, quando um programa ou kernel encerra abruptamente a execução. Travamento, é quando ele simplesmente trava a execução em algum ponto específico. O terceiro tipo de problema é de lógica, quando o resultado não é o esperado. O quarto tipo de problema, vazamento de recursos. Tudo funciona, só que algum recurso vaza. Pode vazar ali um file descriptor, pode vazar a memória, que é o mais comum. O quinto tipo de problema, performance. É quando... Tudo funciona também, só que não com a performance desejada, não com a qualidade esperada. Funciona, mas está mais lento, está demorado, touchscreen não responde. É um outro tipo de problema. Então, são cinco problemas diferentes. A gente vai depurar todos esses problemas com print no código? Obviamente não. Então, existem técnicas e ferramentas para atacar esses tipos de problemas. Cada técnica ou ferramenta, ela serve para algum tipo de problema específico. Ela é melhor para algum tipo de problema específico. Print no código dificilmente vai te ajudar com problemas de performance. Problemas de performance, rastrear a execução do código e gerar estatísticas é muito mais eficiente do que você colocar print no código. Então, eu também procurei, categorizar as principais técnicas e ferramentas para identificar problemas em software. Eu começo por conhecimento. Se você não conheceu o que você está trabalhando, onde você está trabalhando, se você está trabalhando com o kernel, tem que resolver um problema em kernel. Se você não souber como o kernel funciona, mais uma vez, você vai ficar dando um tiro no escudo, porque é importantíssimo você conhecer aquilo antes de trabalhar com aquilo. Então, o conhecimento é superimportante. Análise de logs é uma outra técnica ou ferramenta que a gente pode utilizar para identificar problemas. Então, um problema de crash de kernel, a melhor forma de você analisar ele é pegar o log do kernel. Pega o log, está lá, um kernel ops, kernel panic, joga para a sua máquina, apesar de dar uma assustada ali, aquele monte de número que aparece, a gente vai falar sobre isso. Está tudo o que você precisa para analisar aquele problema, está naquele log. Terceira técnica ou ferramenta de depuração, tracing, rastreamento. É o atual do print no código. Só que, quando a gente coloca um print no código, a gente está rastreando, a gente está criando pontos de rastreamento no código. Existem ferramentas que fazem isso pela gente. Então, por exemplo, em user space, tem o S3 e o L3. São ferramentas de rastreamento em user space, para rastrear system call e library call. Em kernel space, tem algumas ferramentas de rastreamento também. A gente, quem estava na palestra do Arnaldo ali, deve ter aprendido um pouquinho sobre o BPF. É uma ferramenta, é um framework de rastreamento do kernel, que te possibilita fazer coisas mirabolantes. A gente vai ver aqui um pouquinho o F3, que é um outro framework de rastreamento do kernel. Depuração interativa. É uma outra técnica ou ferramenta que a gente pode utilizar. Às vezes, o problema é tão difícil de você identificar, rastreando, que é melhor você rodar ali passo a passo. É melhor você identificar, sei lá, você coleta dados da pilha, você inspeciona variáveis, roda passo a passo, analisa o comportamento. Então, como nós veremos aqui, o GDB ajuda bastante nesse caso. E uma segunda categoria, que seria a miscelâneos, que eu criei, é chamada de framework de depuração. Então, existem ferramentas específicas que podem te ajudar a depurar problemas específicos. Por exemplo, o kernel tem uma ferramenta para identificar ou tentar identificar o vazamento de memória. Chamada K-Man-Leak. A gente vai falar um pouquinho sobre ela também. Espero que dê tempo de falar sobre tudo isso. Então, a gente tem vários problemas diferentes. E, obviamente, não é para indicar que eu vou usar para resolver todos esses tipos de problemas. Para indicar é a funçãozinha mais básica ali de print. É o printf do kernel, para quem não conhece. Então, eu criei aqui um diagraminha de qual técnica ou ferramenta você usa para qual tipo de problema. Então, o conhecimento serve para tudo. Qualquer tipo de problema que você tiver, conhecimento é superimportante. Conhecer aquilo que você está tentando depurar. Logs. Os logs, eles costumam ser bastante úteis para analisar problemas de crash. Aqui o foco é kernel space, pessoal. Então, os logs do kernel são bastante úteis para tentar identificar problemas em kernel space. Eles podem ser utilizados também para identificar problemas de travamento e de lógica, de execução. Agora, vazamento de recursos de performance, os logs quase não são úteis. Tracing. Rastreamento. Rastreamento, ele é útil para quase tudo. Mas eu diria que principalmente para travamento e performance. Rastreamento ajuda bastante. Crash, deslógica, vazamento de recursos, talvez, depende da situação. Depuração interativa ajuda também bastante em várias situações diferentes. Você pode usar um GDB, por exemplo, para identificar um crash dentro do kernel. se você não conseguir informações suficientes com o log do kernel, você pode subir uma seçãozinha do GDB para depurar. Talvez só performance não dê para utilizar uma depuração interativa, porque, na verdade, a performance é impactada pelo próprio ferramenta. A ferramenta de instrumentação impacta o resultado. Então, usar o GDB para depurar o programa de performance não faz muito sentido. E o framework de depuração costumou auxiliar em problemas bem específicos. O kernel tem frameworks para depurar e identificar travamentos, vazamentos de memória, essas coisas. Então, são várias técnicas e ferramentas diferentes para várias situações diferentes. Alguns pontos aí são discutíveis. O que eu uso, aonde. Mas é importante conhecer todas elas, que eu vou tentar apresentar aqui para vocês. Começando por logs. Eu tenho um tempo um pouco limitado, então, eu tenho... Ah, tenho mais meia hora. 28 minutos. Eu vou tentar passar por todas essas técnicas e ferramentas e mostrar para vocês. Eu tenho aqui alguns... Eu tenho um hands-on aqui, tem uma plaquinha ligada aqui. E eu vou simular alguns problemas e mostrar como eu resolveria esses problemas usando essas técnicas e ferramentas. Então, começando por log. Análise de log. Então, o kernel tem um buffer de log circular. Ele vai preenchendo, ele é circular, vai do começo ao fim, chegou no fim, volta para o começo, vai preenchendo. Esse buffer tem um limite, você define o tempo de boot. ou em tempo de execução, ou em tempo de... Em tempo de execução, não. Em tempo de compilação ou em tempo de boot. E a gente coleta, normalmente, essas informações, esses logs do kernel com a ferramentinha DMSG em user space. Está aí a saída do DMSG. Os níveis de log do kernel. O kernel tem um sistema de nível de log. Tem algumas pessoas que não gostam dos logs do kernel, porque não existem muitas ferramentas ali. Você não consegue segmentar os logs do kernel. Eu quero só os logs de rede. Você não consegue. A priori. Não é muito segmentado. Ele tem uma segmentaçãozinha de tipos de erro. Você tem erros de... Tipos de mensagens. Mensagens de informativas, mensagens de warning, mensagens de erro, mensagens críticas. E você pode filtrar o que você vai ver ou não quando você roda ali o comando DMSG. Essas mensagens podem ser filtradas de algumas formas diferentes. as mensagens de debug do kernel, elas não são exibidas por padrão. Na verdade, elas não são nem compiladas por padrão, porque são tantas as mensagens de debug. Se a gente quiser que elas sejam compiladas, a gente tem que mexer na configuração do kernel ou talvez algum makefile do kernel. Então, imagine que eu tenha ali um arquivinho .c, eu queira compilar aquele arquivo e as mensagens de debug dele dentro do kernel, eu tenho que alterar o makefile dele e colocar essa entradinha lá. Cflags, underline, nome do arquivo, .o, dos pontos igual a menos ddebug. Aí o kernel compila os prints de debug daquele módulo específico do kernel. Por exemplo, aqui. Tem lá o hal.c dentro de DeliverShare. Se eu quiser habilitar os prints de debug desse ponto C, eu tenho que atuar o makefile. Essa é uma forma de fazer isso. Para compilar as mensagens de debug. O que eu costumo fazer quando eu quero que o kernel exiba para mim as mensagens de debug, é habilitar o dynamic debug. O dynamic debug é um sistema de debug dinâmico do kernel. Ele permite com que eu habilite em tempo de execução um determinado print de debug do kernel. É bem interessante. É só habilitar essa opção no kernel, ele recompila, o kernel vai crescer um pouquinho, porque ele vai compilar o frameworkzinho de dynamic debug e também todas as mensagens de print de debug. E aí ele vai criar, exportar para mim uma interface do debug.fs, que é um sistema de arquivo virtual de debug, para mim poder habilitar ou desabilitar qualquer print de debug do kernel. deixa eu mostrar rapidamente para vocês como que isso funciona. Eu tenho uma plaquinha aqui rodando um sisteminha Linux que eu criei com o BuildHood. É uma plaquinha da Toradex, a ARM e tal. não tem muita coisinha rodando não, tem quase nada rodando na verdade. E eu tenho aqui o kernel, ele está com o dynamic debug habilitado. Então, aqui dentro de sys kernel debug, eu tenho um diretório que é o dynamic debug. E tem esse arquivo e o control. Então, o cat nele, eu tenho todas as mensagens de print de debug do kernel aqui. todos os prints de debug estão aqui. Imagine, por exemplo, que eu queira habilitar os prints de debug da GPIOlib. Elas estão aqui, todos os prints de debug. É o print que está no código. E eu posso habilitar, todos eles estão desabilitados. Eu sei porque está desabilitado, porque está com igual a tracinho aqui. Eu posso habilitar só esse print ou todos os prints desse arquivo ou todos os prints da GPIOlib. Por exemplo, eu quero habilitar todos os prints da GPIOlib. Eu posso escrever nesse arquivo o seguinte. Eco módule GPIOlib mais P control. Agora, a GPIOlib, ela está com todos os prints dela habilitados. Igual a P. Então, toda vez que o código entrar nesse print, ele vai exibir. Vai para o log do kernel. Então, dinamicamente, eu consigo habilitar os prints do kernel de debug. Usando esse recurso de dynamic debug. Mas a gente não veio aqui só para falar de print. Como eu falei para vocês, print é uma forma de depurar, mas não é a única. Quando o kernel, por algum motivo, ter algum problema interno, uma divisão por zero em kernel space, um acesso inválido à memória, a gente vai ter uma mensagem de kernel ops, possivelmente seguida de um panic, que é quando o kernel trave e não faz mais nada. Então, a mensagem de kernel ops, é uma mensagem que o kernel passa indicando que algum problema crítico aconteceu. Aí dá aquela assustada. Está aqui um print de kernel panic, ops com panic. Eu ressaltei ali em cores diferentes, algumas informações importantes. Motivo do problema. Unable to handle kernel null pointer the reference at address zero. Ou seja, de referência ou um ponteiro nulo em kernel space. Esse é o motivo do problema. Ops, para indicar que aqui é um kernel ops. Aqui embaixo, um kernel panic, ou seja, ele travou a execução depois desse problema. aqui eu tenho a pilha de chamada de função. Toda a pilha. Então, isso chamou, isso chamou, isso chamou, isso chamou, nessa função deu o crash. E aqui eu tenho a função mais o índice da função que causou o problema. Aqui eu tenho um program counter no momento que o problema aconteceu. Usando uma dessas duas informações, eu consigo identificar a linha de código que causou o problema. A linha de código que crashou o kernel. Vamos fazer esse teste aqui para ver se dá certo. Quer dizer, tem que dar errado. Eu tenho um bug no meu kernel que se eu inserir nele um pendrive, ele crash. Nossa senhora. Legal, vamos começar a colocar print no código, pessoal. O que vocês acham? Está lá o kernel. Tem um crash. Toda a pilha de chamada de função está aqui. Subindo, eu tenho ali o problem counter e eu tenho a função. O kernel está compilado com símbolos. Por isso que o kernel consegue resolver esses símbolos aqui. Tem um config no kernel que é kallseins. Por isso que eu consigo acessar aqui, por isso que o kernel ele consegue resolver os símbolos e mostrar para mim o nome da função. Porque no final é tudo um endereço de memória. Eu posso utilizar esse endereço, se eu não tivesse os símbolos, eu poderia utilizar simplesmente esse endereço. Ou então eu posso simplesmente, eu sei que a função, que o problema está na função storage probe. Então, como que eu analiso esse problema? eu posso usar tanto o GDB quanto uma ferramentinha do toolchain chamada ADDR to line, que converte de ADDR to line. Então, vamos lá. Para fazer essa análise, pessoal, eu preciso do quê? A imagem ELF do kernel com símbolo de debugging. Tem que ter essa imagem. Então, está lá, eu estou aqui no código do kernel, está lá meu VM Linux, a imagem do kernel com símbolo de debugging. Eu posso rodar nela o ADDR to line, a ARM Linux, do meu toolchain, o toolchain vai para a ARM, ADDR to line. Aqui, eu tenho uma colinha, mas vou tentar ir sem a colinha, menos F para mostrar a função, menos E para o ELF, e o endereço que ficou lá para cima. Está aqui. ponto C, linha de código. Vamos abrir esse mais 116. Está lá. Crash aconteceu aqui. Tem um ponteiro aqui que não está inicializado e ele está sendo referenciado aqui embaixo. Obviamente, eu que inseri esse bug no código só para fazer o teste. Dá para fazer a mesma análise com o GDB. Eu abro o VM Linux com o GDB. Mais uma vez, tem que ter ali o kernel compilado com símbolo de debugging. Ele conseguiu ler os símbolos. Só abri o kernel com o GDB. Errado. ARM traço Linux GDB. E aí, eu posso usar alguns comandos aqui do GDB para inspecionar. Basicamente, o que eu quero fazer é converter um endereço de memória ou um símbolo para uma linha de código do kernel. Eu posso usar o comando list para fazer isso. Eu vou falar para ele que eu quero listar. Quero que ele liste para mim o código daqui. Eu quero essa função e esse índice dessa função. Aí, ele retorna para mim. Isso está no USB.C, linha 1, meio menos resultado da deadline. Ele traz um trecho do código. Então, qualquer problema, se você tiver uma imagem do kernel com símbolo de debug, se você tiver o endereço de memória onde o kernel crashou, dá para utilizar esse tipo de técnica para tentar identificar a origem do problema. É o que está aqui nos meus slides. Tracing. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. que hora que acaba? Tree? Ah, ok. Tree, ok. Thank you. Tracing. O kernel, ele tem diversos frameworks de tracing. Basicamente, existem duas formas de você fazer rastreamento de código. Você pode rastrear estaticamente ou dinamicamente. Quando você rastreia estaticamente, você basicamente coloca pontos de tracing estático no código e quando você rastreia dinâmico, você instrumenta o código. Cada forma de rastreamento tem os seus prós e contras. Exemplos, rastreamento estático do código. Esse é um recurso que era chamado de trace point. O kernel tem diversas chamadas de função como as com trace underline para rastrear estaticamente o código dele. E aí, a gente tem diversas ferramentas que utilizam isso para rastrear o kernel. E tem também o trace dinâmico, probe dinâmico, que é quando você dinamicamente rastrea um código do kernel. A gente, mais uma vez, a palestra lá do Arnaldo, de manhã, lá o EDPF, é uma ferramenta de instrumentação do kernel de forma dinâmica, você instrumenta o que você quiser. Tem o caprobe também, que você pode utilizar para instrumentar dinamicamente, tem o jprobe, algumas variações, o caprobe, e você instrumenta o que você quiser do kernel. E aí, tem diversas ferramentas que se beneficiam desses frameworks de instrumentação. Aqui eu coloquei alguma delas, o ftrace, que é um framework de instrumentação dentro do kernel, para instrumentar o kernel, que se beneficia de trace points, caprobes, jprobes, mcount, um monte de recursos de instrumentação. Não sei se eles estão usando ainda o BPF. Trace-CMD é uma ferramenta de linha de comando para você usar o ftrace, e o kernel-shark é uma ferramentinha gráfica bem bacana para visualizar o resultado do ftrace, dos traces gerados pelo trace-CMD. As três trabalham meio que em conjunto, eu vou tentar mostrar aqui para vocês. System Tap, uma ferramenta criada pela IBM, tem uma linguagem de scripts, você cria scripts para instrumentar o kernel, ele gera módulos do kernel usando o caprobe, o pessoal falando para mim também que está usando já o BPF. Enfim, é uma ferramenta criada pela IBM que hoje é open source. Perf, o pessoal usa bastante para performance, também se beneficia desses recursos de instrumentação do kernel, enfim, tem um monte de ferramenta aí, o próprio BPF, aí tem a ferramentinha BPF Trace, enfim. O nosso foco vai ser no ftrace, tive que escolher uma delas pela questão tempo. O ftrace é um framework de instrumentação do kernel, ele tem bastante recurso para você instrumentar o kernel, tanto estaticamente quanto dinamicamente. Ele tem um sistema de criados virtual que você utiliza para se comunicar com o kernel, é tudo basado em arquivo, é bem interessante, você instrumenta o kernel através de arquivos. Você habilita lá no kernel a opção Config F-Trace, tem um monte de opções dentro do menu de F-Trace do kernel, e ele possui diversos tracers, diversos rastreadores, você pode rastrear função, você pode rastrear tempos de latência, por exemplo, tempos de troca de contexto, tempos de latência com as interrupções desabilitadas, tem diversos mecanismos e recursos de rastreamento da ferramenta F-Trace, que é um print do menu Config do kernel, habilitando os recursos da F-Trace, e ele é todo baseado em arquivos. Eu vou mostrar para vocês, em vez de mostrar os slides, eu vou mostrar aqui no meu terminal. Vou dar um reboot aqui, que não caiu uma pena que nunca é legal aqui. Vou tirar o reboot antes. É bom tirar o pendrive, senão ele dá um crash no boot. Então, o F-Trace, ele suporta a interface para o usuário através do TraceFS. Deixa eu ver se está montado aqui. e não está. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tenho. Tenho a colinha do Mount e do TraceFS. Eu montei o TraceFS em SysCernel Tracing. Então, agora eu consigo acessar a interface do F-Trace aqui em SysCernel Tracing. Aqui eu tenho uma porrada de arquivos para instrumentar o kernel. Ele tem bastante recurso. Eu posso instrumentar um processo específico, todo o kernel. Eu posso instrumentar uma determinada conjuntura de funções. Eu quero só instrumentar essas funções desse driver. Eu posso habilitar isso no F-Trace. Deixa eu mostrar para vocês, por exemplo, eu quero instrumentar as chamadas de função do kernel. Aqui tem um arquivinho que é Available Tracers, que eu consigo identificar quais são todos os tracers habilitados. Então, eu quero habilitar esse Function Graph. Eu escrevo Function Graph no arquivo Current Tracer. Acabei de habilitar o Trace. Agora ele está rastreando, jogando para um log. Ele tem um log interno do Trace. Eu consigo exibir esse log, por exemplo, com um arquivinho TracePipe. TracePipe. Funções do kernel sendo chamadas. Esse é o buffer do F-Trace. Eu acho que é bastante informação se eu deixar o kernel inteiro sendo instrumentado. Aí eu posso filtrar. Eu quero instrumentar uma determinada parte de um driver, de um subsistema do kernel. Eu quero só a parte do USB. eu consigo fazer esses tipos de filtro aqui no F-Trace. Eu ia mostrar um demo para corrigir o bug usando o F-Trace, mas eu vou deixar o demo de lado porque eu quero mostrar o GDB também para vocês no kernel. Eu tenho 11 minutos ali. Só não vai dar tempo. Então, esse é o F-Trace e uma outra ferramenta. Ela pode ser bastante útil. Por exemplo, um programa que trava o demo que eu ia mostrar para vocês. Acho que dá para até mostrar rapidinho. O demo que eu ia mostrar para vocês é coloquei um bug no kernel que se eu rodo vou pegar uma colinha aqui. Se eu rodar esse comando aqui, se eu rodar esse eco, ele trava o kernel. Estou escrevendo ali no arquivinho de LED. Se eu rodar ele com o F-Trace para ver onde ele está travando, eu vejo que ele trava no Assistant Call. Ele travou no Assistant Call Right, ficou lá paradinho. está trabalhando em kernel space. O que ele está fazendo? Eu posso rodar o F-Trace e achar um ponto que função do kernel ele parou se eu instrumentar esse processo com o F-Trace. Aí eu rodaria esses comandos aqui. Tem plus plus zero. Se eu rodar esse comandinho aqui, eu gravo. Aqui eu poderia instrumentar usando aqueles arquivos do F-Trace, mas dá um pouco de trabalho, fazer todo o setup com o process ID e tudo mais. O Trace-CMD ele facilita isso para mim. É uma interface para escrever aqueles arquivos do F-Trace e instrumentar esse processo. Aí no final ele me gera um arquivinho chamado 3.dat. Eu abro ele com o kernel shark, que é aquela ferramenta gráfica e aí eu consigo identificar a função que ele travou. Vou deixar isso para o final porque eu quero mostrar para vocês o GDB, eu tenho 10 minutos, senão não dá tempo. depuração interativa. Então o kernel ele também permite depuração interativa. Eu posso depurar o kernel com o GDB, rodar o kernel passo a passo. Como assim? Como que eu depuro o kernel passo a passo? Como que isso funciona? Eu tenho basicamente dois problemas. Como depurar o kernel? Como utilizar o próprio kernel para depurar o kernel? Vou ver a galinha aí. Então alguma coisa tem que estar funcionando. Basicamente o kernel tem que estar bootando pelo menos o básico dele. Se não estiver bootando você tem que ir para uma solução com suporte ao hardware tipo um JTAG da vida. Porque se não se o kernel não está bootando não tem como você subir a infraestrutura mínima para depurar o kernel. E o segundo problema é a questão de como você depura passo a passo o kernel sem acesso ao código fonte dele. Não dá para você fazer isso dentro do kernel. O kernel tem até uma ferramenta chamada KDB que você pode depurar o kernel dentro dele mesmo. Só que é nível de assembly. Você vai fazendo passo a passo no nível de assembly. você não tem acesso a código fonte dentro do kernel. Mas fora dele você consegue. Aí você só precisa fazer um setup cliente-servidor. A comunicação é cliente-servidor. O kernel ele vai ter um GDB server dentro dele. Ele tem. O kernel tem uma implementação do GDB server. E você utiliza um GDB client para se comunicar com o server e controlar a execução dele. Então o Game Boy ali é o kernel. O kernel rodando o Linux. E você depura usando o GDB server dentro do kernel. Então você tem uma comunicação cliente-servidor para depurar o kernel. A interface de comunicação pode ser o serial ou o Ethernet. Isso significa que o kernel implementou dentro dele um servidor do GDB. O suporte à comunicação pela serial está pronto. O suporte até onde eu sei comunicação pela rede tem que aplicar patch no kernel. Até onde eu sei esses patches ainda não foram integrados ao kernel oficial. Normalmente eu costumo depurar com a serial mesmo. Basicamente são três passos para depurar o kernel com o GDB. Compilar o kernel com o suporte ao KGDB. Tem que estar habilitado o kernel GDB o debugger o servidor de GDB do kernel. Você precisa colocar o target a sua plataforma de hardware em modo debug. Isso pode ser feito em tempo de boot ou em tempo de execução. E você precisa de um GDB cliente para se conectar ao servidor. Deixa eu mostrar para vocês aqui como tudo isso funciona e vamos ver se realmente funciona esse negócio aí. Dez minutos? Passa muito rápido. Vamos lá, pessoal. Olha o seguinte. Aqui bom, eu estou conectado a serial da plaquinha. Deixa eu cheirar. O cara está travado. Eu estou conectado a serial da plaquinha e eu quero usar a serial para depurar. Tem um problema nisso. Como eu vou usar a serial para depurar o kernel se eu estou usando ela como console? Então, aqui eu vou precisar fazer uma outra coisa. Eu vou precisar usar um proxy de serial para depurar o kernel. Existe um projetinho chamado Agent Proxy que o pessoal do kernel criou. Para criar um proxy de serial, ele se conecta a serial e cria duas portinhas TCP para eu poder depurar o kernel. Uma portinha TCP vira console e a outra vira o GDB. Ele é um proxezinho que vai direcionando as mensagens de console para um lado e mensagens de depuração para o outro. Então, eu vou abrir essa ferramenta que deve estar em algum lugar aqui na minha máquina. Está aqui. Tem um scriptzinho que eu criei aqui chamado run. Esse é o comando que eu vou rodar. Antes de mais nada, eu vou ter que fechar aqui a minha serial e subir esse programa. Está rodando. Aí, eu vou me comunicar com a serial usando o Telnet. Telnet, localhosts. Vejam que ali eu abri duas portinhas TCP, a 5550 e a 5551. A 5550 vai ser minha console e a 5551 vai ser minha porta de depuração. Então, eu vou abrir aqui o Telnet na 5550 que é minha console. Já estou na console. Minha consolezinha. Posso desligar e ligar aqui. Todas as mensagens. Todas as mensagens do Kern estão aqui. Agora, o próximo passo, pessoal. Eu vou colocar... O Kern já está compilado com suporte ao KGDB. Eu tenho aqui um script maroto. O SRSBIN KGDB. Eu vou rodar ele. Esse script vai colocar o Kern em modo debug. Primeiro eu defino qual é a porta serial de debug e depois eu uso o SysRQ. O Magic SysRQ aqui, um recurso do Kern para mandar comandinhos para ele para colocar ele em modo debug. Esse é a coge que vai colocar o Kern em modo debug. Então, eu vou rodar esse script. Isso está nos meus slides. Depois eles serão disponibilizados no meu blog para quem acompanha ou o pessoal do evento vai disponibilizar. Eu vou rodar aqui. Kern em modo debug. O tempo está acabando, mas eu vou depurar o Kern. Agora eu vou abrir aqui. Próxima palestra é Git, pessoal. Não percam. Eu vou depurar o Kern aqui. Abrir o Kern com o GDB. Agora, o que eu preciso fazer? Me conectar ao Kern. Eu estou dentro do GDB. Target Remote para me conectar a um GDB remoto, a um servidor. O meu remote está no local host porta 5551. Vai entrar no proxy pela serial e chegar no Kern. Se Deus quiser. Olha que bonito. Estou no Kern. Deixa o negócio aqui. Olha, pessoal. Está funcionando. Esses lixos aqui é normal. O Kern está parado em modo debug. Cadê meu? O DDB. Perdi. Eu vou mandar ele rodar. Não, eu vou colocar um breakpoint em uma função. Eu tenho a colinha aqui. Essa é uma funçãozinha que vai ser chamada pelo driver de GPIO key, que é um driverzinho que transforma GPIO em tecla. Coloquei um breakpoint lá e vou mandar o Kern rodar. Continue. O Kern está rodando. Provo para vocês aqui. O Kern está rodando agora. PS. Oi. Está rodando. Agora eu vou apertar um botão. Um. Vou apertar um botãozinho aqui na minha plaquinha. Puf. Parou no breakpoint da GPIO keys, GPIO report event. Aí eu posso fazer um backtrace, BT, para ver por onde ele passou. Eu posso fazer um next, next, next. O código está otimizado. Vocês vão ver esses jumps malucos, mas eu estou fazendo o passo a passo aqui. Posso fazer um step para entrar nessa função. Estou depurando o Kern. Eu vou dar um continue. Lembra aquele probleminha do USB? Quando o Kern está com o KGB habilitado, se der um Kernopanic, ele entra no modo GDB. Quer ver? Como é que está esse negócio aqui? Como é que tem? Olha que bonito. Fantástico. Para que pôr preenchendo o código, pessoal? Tenho dois minutos, o que não vai me deixar falar sobre os dois últimos tópicos. É isso ou não? Prorrogation. Está documentado aí o que eu fiz ali na minha máquina. Os dois últimos tópicos seriam alguns ferimóricos de depuração do Kernel. Pessoal, tem um menuzinho no Kernel que é o Kernel Hacking. É fantástico. Tem um monte de ferramentas de debugging do Kernel lá dentro. Quem quiser se aventurar, tem ferramentas para depurar memória, ferramentas para depurar travamentos, subsistemas do Kernel. Tem várias ferramentas interessantes lá dentro. Aqui eu estou falando um pouquinho sobre as ferramentas para depurar problemas de vazamento de memória e problemas de travamento em Kernel Space. As técnicas são basicamente as mesmas, só que quem está instrumentando o Kernel é o próprio Kernel com alguns frameworks internos dele. Um minuto para a pergunta, uma pergunta. Pergunta. We can take only one question. Only one. Only one? Only one? Ah, no GDB. Então, tem um modo GDB chamado de TUI. Você pode rodar o GDB com menos TUI. Ou então, eu usei ali um atalho que é CTRL-X, CTRL-A. CTRL-X, CTRL-A. Ele entra no modo TUI. Mas ele tem que ter sido compilado com o modo TUI. Normalmente, ele é. Tem mais uma? Não. Pessoal, eu estarei aqui até o fim do dia, então, podem perguntar para mim quando vocês quiserem. Isso é certo. Obrigado, professor. Obrigado, professor. E durante a conferência.